Gostou para receber o Verratti, dos poucos jogadores da seleção italiana que atuam fora da Itália. Eder limpou o pé esquerdo, arrisca o bate com o perigo para fora. Jogada rápida, rápida do Eder, trouxe para o pé esquerdo. A finalização sai de fora da área, voou o goleiro Zant. Promes, toque de pé direito, Klaassen, devolveu no Promes, batida colocada, que desvia! Gol! É da Holanda! No azar da defesa italiana! A finalização do Promes, e foram dois desvios, dois desvios! Ela mata o goleiro Donnarumma! Olha o Eder batendo forte para empatar o jogo! Gol! Eder! É da Itália! Tiro certeiro no canto, chance nenhuma para o goleiro Zant. Logo depois do gol da Holanda, vem o empate da seleção italiana na Amsterdã Arena. Depay fez o levantamento, vem o Indy! Cabeçada forte, ela pega no travessão e vai embora! Verratti bateu o escanteio, primeira trave, teve desvio, o goleiro deu o rebote do Anulti! Gol! Boa noite! Da virada da Itália! Lênfis está valendo, deixadinha de calcanhar, a batida firme! Promes finalizou, pegou, encheio na bola com o pé direito, ela subiu demais! A Holanda recupera na bobeada italiana, Promes ajeitou o pé esquerdo, bateu para o baixo do Donnarumma! Tentativa de tiro cruzado do Promes, ele não conseguiu botar muita força na finalização com o pé esquerdo. Vinte minutos do segundo tempo, cresce a expectativa na Amsterdã Arena, o árbitro já apitou. Mênfis Depay, bateu, bateu para o meio do gol, estava por lá do Donnarumma! Pega firme o goleiro da Itália! Toque do Verratti, Belotti, uma pancada para a defesa do Zan! Soltou a bomba no pé esquerdo do Belotti! Fecha bem o ângulo, fecha bem o canto, o goleiro Zan, para evitar o terceiro gol italiano! Elogiamos a troca de passes da vintalha! Lá vem o Spinazzola, bateu, bateu firme o Zan! Faz uma defesaça! Snyder bateu de longe, o espalho do Donnarumma! Agora sim, né? Assim é para testar o garoto... Era bom! Viena Melenzi, olhou para dentro da área, meteu o cruzamento fechado! Viena! Toda a chance ainda, Blas no giro! A sobra, Snyder bateu! Gola, Luba foi buscar! Lá vem a Holanda, tentando apertar! Bola lançada para dentro da área, bateu de primeiro o Vilhena! Tinha uma barreira montada por italianos dentro da área! Acabou! Em cima da marca dos 48 minutos, bota ponto final, o árbitro Jonas Ericsson! Antero Greco deu a Itália, 2 a 1 contra a Holanda! Tchau! 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 Tchau!